O Samba no 7 O Samba no 7 já pode sambar O Samba no 7 que não sabe o que é Samba no 7 já pode sambar Número Místico, Número Místico, Número Místico não dançou Número Místico, Número Místico, Número Místico não dançou A música ao 7 é raro e pode atrapalhar Quando for difícil entrar na dança é só relaxar Cuidado se estiver na escada que é pra não cair O genio de Deus é de desejo de tudo melhorar O Samba no 7 que não sabe o que é Samba no 7 já pode sambar O Samba no 7 que não sabe o que é Samba no 7 já pode sambar O Samba no 7 já pode sambar O Samba no 7 já pode sambar O Samba no 7 já pode sambar